Fala tropinha, voltamos aqui, voltamos mais um vídeo, só que dessa vez vai ser de viagem Eu apaguei o vídeo que eu tava de madrugada falando, porque eu não sei o que aconteceu que eu apaguei Mas eu vim fazer uma edição aqui, fiz um agora, falando as mesmas coisas que eu falei de noite Tô meio solucionando aqui um pouquinho, mano, mas eu fui pra São Paulo, pessoal, resolver uns problemas de uma empresa do meu padrasto E fui resolver com ele e fui resolver uns problemas meus também, fui pegar uma prima minha, fui passear, todos os negócios Eu fiz um vídeo dentro da cidade, só que deu erro, deu erro, então deixa o like e se inscreve, mano, fica com o vídeo aí, mano Não deu pra... eu apaguei, mano, mas eu vou deixar esses aí pra vocês verem Fique com o vídeo e deixa o like Fala tropinha, voltei e... Voltei aqui, tô num posto, tropinha O padrasto tá recarregando... é... botando gasolina e álcool aí Tô em delta Tô em delta, tropa E... vai lá pra... sei lá Eu vou filmar pra vocês tudo o trajeto e vou fazer vídeo, tá ligado? E... na hora que voltar vou filmar o Rio Grande, tá ligado? E aí, tropinha E deixa o like aí, mano, vou fazer outras coisas também, a gente tá indo lá em São Paulo Já é, mas... já é, já tá... não, ainda é de noite, tá ligado? Ainda é de noite Tá de noite São exatamente... não sei se vou dar pra vocês verem aí, mano Mano, deixa eu falar aqui 4h37 E... falou, deixa o like e se inscreve Tropinha, tô comendo aqui, mano 5h37 O governo federal editou ontem duas novas medidas providórias de adesão ao Brasil ao programa Comox Faciline, da OMS Ele permite acesso a nove vacilas para a estrada Voltamos aí, tropinha Eu tô num outro lugar aqui, mano Acabei de ir no banheiro aqui, acabei de comer, tropa E... fazer mais vídeo aí, mano Vou editar tudo certinho, mano Coraçãozinho de bairro e tudo Tchau 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 Tropinha A gente tá em Ribeirão Ribeirão, né Ribeirão Preto Ribeirão Preto Chegamos aqui agora Mais ou menos Agora já Mas eu acho que esse canal assim é igual aos dos meninos que ficam na... Peirada da rodovia fazendo o que você faz É Os meninos que tem um canal de monte de caminhão, aí passa esse caminhão e esse filme joga na rede. Seu canal é mais ou menos tudo simples pra falar. É. Filma qualquer coisa assim, aquele coisado. Os meninos que igual a monte de caminhão, eles tem aí, que é a beirada rodovista. Não precisa. E aí, que é a saída. Aqui é a saída? É. E aqui é o final de Ribeirão Preto. Aqui é pra cá. A gente saiu de lá 3 horas da manhã, passamos ali pra comer um pouquinho. Agora a gente chegou aqui em Ribeirão. Vai pra onde agora? Mais ou menos. Na roda? É pra Limeira. Limeira. Que velho é Limeira. Ainda tem mais cidade aí. Vixi. Vixi. Ainda tem mais cidade aí. Vixi. Vou gravando aí pra vocês. Eu vou gravar aí pra todos aí. Tchau. 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 E olha o que acontece Diz lá que daqui a pouco nós voltamos de novo Chegamos a mais um lugar aqui Porto Ferreira Mais uma cidade Já passamos muito tempo aqui em Jalandan Já é mais ou menos sete... Vou tentar aqui Sete e seis Sete e seis já É o máximo? Sete e seis já da manhã Saiam três horas O último vídeo era seis horas Da manhã Da manhã Olha, tem um corga ali também Caramba Chegamos a mais outra cidade Porto Ferreira A gente tem mais uma, não tem? Mais três Mais três, vixe Mais três Vixe Leme Leme Vixe, é muita cidade Vixe, é muita cidade O que esperar amanhã Montíssimo 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 Superado Agora vamos ver Qual vai vir Aí eu volto Filmar pra vocês Beleza, mano Falou E... Falou Fala pra voltar, mano Mais uma cidade aqui A gente chegou Qual o nome dessa cidade? Leme Leme Esse momento É o palco É? SP Rodovia SP Anguera É o palco No momento Ah Chegamos aqui de novo, mano Já estamos Já estamos aqui Nós estamos aqui É o Gabriel Aqui, ó Em música do Limeira A Limeira Ai, cara Leme é o palco No momento Vixe, ainda tem Ainda tem que Tem mais Tem mais duas Não tem, Marcos? Tem mais duas cidades ainda E a gente já passou Com uma sete Aí atrás Radar sim, né? Radar, né? Não é bom Tem radar aqui Vixe Monsané É, tá monsané Monsané Não dá uma palco Nesse Tá falando Não, mano Tá crescendo Pô Olha, dá uma clareada Interessante, ó Interessante, cara Cidade que topzinha Eu vou ditar por vocês lá, mano E quando chegar na cidade Vou andar lá Pra mostrar Olha o cara Ele com a cara Ali dele Olha o bacana De cima De engraçado É bom Olha lá Vocado Passou na frente, ó Cidadinha legal Aqui E aí, amigas São Paulo Não é mesmo Pra não ver araras Araras Mais uma Na sala de casa De Uberaba Faz Era três horas Três horas e catorze Agora já são Mais ou menos Deixa eu mostrar aqui Já são mais ou menos São sete e quatro Quarenta e oito É, não é só Era três Era três e E E Quarenta Mais ou menos Três e quarenta Falou Na próxima cidade Eu já volto com vocês Voltamos Mais uma cidade Dessa vez Chama o que? Araras Essa daqui Já é grande Já é grande Mas vamos depois Um tempo de andada Aí chegamos Vixe, ainda tem Tem mais chão ainda Mais ou menos Mais ou menos Vixe, por que tem Grandão ali? Onde vem? É, que negócio ali Igreja É uma igreja Vixe, tamanho de igreja Qual mais da igreja? Vixe Aqui é Araras Gente, passou por um monte de cidades Mas umas seis cidades atrás Um prédio grande ali Concessionária Tem uma ponte legal Deixa o like aí Mano E se inscreve aí E Depois vou deixar O canal da minha mãe Aí também Minha mãe também tem um canal Sabia Marquinhos? É, tem um canal também Só que ela não posta vídeo nele Eu criei pra ela Ela postou um vídeo lá Um só Tem Só Não, mas deve ter fábrica ali também Olha lá Tem tempo Vamos ver como é dando tiro com a erva lá Na verdade foi eu que postei Tinha um vídeo lá No coisa lá Depois vou ensinar ela Como é que posta Pra ela também postar Ela gosta de fazer coisa de comida Essas coisas Aí vocês deixam o like Não Mas faz lá Faz coisa de foco Tudo que ela comendo Ela faz bem Faz bem Faz bem Eu sinto gosto Comer comida da minha mãe Vixe, é bom demais Eu não consigo comer outra comida Sem ser da minha mãe Vixe Consigo, mas Mesmo o jeito É costume Aranha Aranha O rádio da Arara Já tá aqui, né A rádio da Cara Já tá aqui Falou tropa Eu vou voltar Na hora que voltar A outra cidade Eu volto com vocês Fala tropinha Voltei, mano E agora a gente tá Eu tô em São Paulo Ainda tropa São exatamente 11h25 Tô aqui resolvendo Problemas aqui No depósito Aqui na Tem um monte de caminhão Aqui Que é um Onde é que meu Padrasto Administra A gente veio aqui Resolver uns problemas Aqui Aí Ele veio assinar uns papéis Aqui Do depósito Dele aqui Aí Vou voltar pra Estrada agora Alinhar E já volto com vocês Tá ligado Deixa Vai E tropinha Essa empresa Que tá A empresa dele Chama Garbujo Garbujo Aí Ele veio aqui Resolver uns probleminhas Aí eu vim junto com ele E O papai Tá insano Eu vim resolver uns problemas Aqui também A gente Vou fazer uns Vídeo aqui também Eu vou olhando ali Repara não Fica assim Toda hora Toda hora Mas é porque eu não consigo correr Assim direto Então Mas Tropinha Vou fazer um vídeo Na hora que a gente vê ainda Porque tava de noite Na hora que a gente vê A gente vê Três horas E Dá o que? Dá Dá cinco horas de viagem Tropinha Cansa Nossa Hoje eu andei pra caramba Nossa Repara não Tropinha Eu tô esquisito agora Mas deixa o like Que eu vou editar E vou botar aí Deixa o like insano Tá ligado Fala tropinha Tá na hora de comer Aqui meu padrasto Vai dar Comer aqui A comida O rangão Vixe Comer um pouquinho Né Agora eu volto com vocês Filmando só O ranga Aí maluco Nós tá indo Agora embora E Já não tá Ficando a broca Desjeito Oh Maluco Falou Agora eu volto com vocês Fala tropa Voltamos aqui Se as duas telefones Ficarem estralando Toda hora Não é Tudo bom Mandando negócio Aí Falou assim Que me filmou Dormindo Meu hein Agora a gente Tá voltando Aqui Vixe Já é Quatro horas Né São quatro horas Quatro horas e trinta e um Aqui Tá foco É Quatro horas e trinta e um Agora a gente tá voltando Pra cidade grande Uberaba Estamos Na Saúde Qual a cidade agora? Araminas A gente saiu De Uberaba Era três horas da manhã E quarenta Agora já é quatro E pouco Na hora que a gente estiver chegando E alguma E lá Eu volto A filmar Falou Deixa o like Ali tá pro Rio Grande Ali Ah é mesmo Bicho é grande Rio Grande É grande bicho Não é assim Aquele Rio Mais grande Mas é grande Não é por isso Que antigamente Ele era maior Não 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 sei Papai que vai pra Mó fazenda O que? Você tem que ver A gente Vai estar lá em Mó fazenda Agora a gente tá em Delta Mó fazenda Fazenda É É Dizem de berço Alô Tropico Agora é nós Só tá indo embora A gente tá em Mó fazenda A gente tá em Mó fazenda A gente tá em Mó fazenda Sejam como hoje é só Não se entreguem de corpo e alma Alma fêmea que não tem amor A gente tá em Mó fazenda A gente tá indo embora Vou tirar ele aqui do cargador. Fumou o mais bonito aqui? Hã? O mais bonito do Beiraba? Tem que fumar o mais bonito, velho. É, aí, aí, aí. O mais bonito do Beiraba. É, eu que sou o mais bonito, rapaz. Esses lá ficaram incomodados com a minha beleza. Ele falou, ó, esse daí é mineiro. Aí ele falou, aí, ó, será que esse cara mora aqui mesmo? Aí não é que eu consegui que essa calça se vai. É mineiro, assim tão nele. Ah, rapaz. Beiraba. Não passam como eu fiz, sejam como hoje são. Não se entreguem de corpo e alma a uma fêmea que não tem amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala tropinha e vou agradecer a todos que vão deixar o like e se inscrever no meu canal Vou editar esse vídeo, vou tentar editar certinho E mano, eu acabei de chegar, tô cansado um pouquinho, mas foi bem interessante Me perdoe aí porque eu perdi o vídeo que eu filmo lá dentro da cidade E acabei que apaguei ele sem querer, achando que era um e apaguei outro Errado, apaguei ele E aí só tem dessas 10 estradas E alguns que eu parei em alguns lugares pra poder comer Alguns eu apaguei sem querer, não era pra ter apagado Eu apaguei achando que era um e era outro Não preste atenção, mas perdoe aí mano E eu vou fazer, vou editar o que eu tenho aí e postar mano Eu peço, deixa o like Se inscreva no canal Eu agradeço a todos que tão me ajudando aí, se inscrevendo mano 360 inscritos Eu tinha bem pouco inscrito De um tempo pra cá tá crescendo mais Agradeço o público que tão se inscrevendo aí Tão vendo meus vídeos mano Agradeço de coração, de coração mesmo E foi isso aí mano Deixa o like e se inscreve Que eu tô fazendo o máximo pra meu canal crescer Eu agradeço a todos E aí E aí